Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra secar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morte e depois me assombra Você perdoa minhas malas e me pôs pra fora Eu desci e me lembro pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia se lá ficava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirata e fingida Tô aqui no relenco do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério Essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra secar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morte e depois me assombra Você perdoa minhas malas e me pôs pra fora Eu desci e me lembro pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia se lá ficava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirata e fingida Tô aqui no relenco do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirata e fingida Tô aqui no relenco do seu apartamento Bebendo com suas amigas É isso aí, tô aqui no relenco do seu apartamento O Hélio do Camargo de Faldade